Vendem machines, aquelas máquinas de vendas quadradonas que a gente vê por aí, que vende bebida, vende snacks, chocolates. Cara, se você tem a imagem de que vende machines só funciona desse jeito e vende esse tipo de produto, cara, você tá muito enganado, deixa eu te falar. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar máquinas no mundo inteiro, super inusitadas, que vendem produtos que você nunca imaginou que elas poderiam vender. Produtos, cara, inclusive que são um pouco até assustadores, muito surpreendentes. Você tá falando sério? Eu levei um susto quando eu descobri que lá no Japão tem máquina que vende... Foi mal, não quero dar spoiler aqui. Seguinte, assiste esse vídeo até o final, porque se você gostar, lá no finalzinho tem uma surpresa. Eu trouxe um desafio, se a gente bater aqui nesse vídeo mil curtidas, eu vou divulgar um vídeo muito importante, que eu tenho certeza que você vai gostar. Quer descobrir que vídeo é esse? Fica comigo até o final, vai. Pode rodar a vinheta agora, editor. Fala, player! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Rafael Matos e esse aqui é o maior canal de franquias, empreendedorismo e negócios que existe no Brasil. Já somos mais de 200 mil inscritos e toma salva de palmas. Você já sabe, se você é inscrito, se você me acompanha, você já sabe que, cara, a minha grande missão de vida é fazer com que você se transforme em um player. Falando sério, pessoal, estou cansado de ver gente pulando de um vídeo para outro, apertando o botão do play e nunca tire uma ideia do papel. Nunca vai para a ação. Não executa nenhuma ideia. E eu tenho uma grande convicção de que ideias não valem nada se você não bota elas em ação. E é por isso que eu criei esse movimento chamado player. Eu quero que você ative o modo protagonista da sua vida e pare de ficar assistindo ela pela arquibancada e sim entre para campo. Beleza? Então se você é player, comenta aí embaixo. Aqui, ó, hashtag eu sou player. Show de bola? Ó, falando aqui sobre venda em machines, cara, eu já publiquei diversos vídeos aqui no meu canal falando sobre máquinas lucrativas. Listas de máquinas que você pode investir, comprar, ganhar dinheiro aqui no Brasil. Porque, cara, é um modo muito fácil de você ganhar dinheiro. Afinal, a máquina trabalha por você. Você bota a máquina em um lugar, fica abastecendo ali os produtos, os insumos, e aí você tira ali a tua grana no final de um mês, no final de uma semana, seja através do cartão de crédito, um sistema que a própria máquina vai ter ali, ou até mesmo nas moedas e das cédulas que essas máquinas vão estar recebendo, tá? E esses vídeos, eles bombam, principalmente porque eu sempre trago coisas diferentes. Mas, cara, dessa vez, eu mesmo me surpreendi com a pesquisa que eu fiz, porque eu fui lá para o Japão, eu fui lá para os Estados Unidos, obviamente tudo pela internet, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu fui descobrindo cada coisa, bicho, e eu vou contar para vocês todas essas ideias. Algumas vão surpreender, outras são ilegais aqui no Brasil, e outras até podem até te dar ideias de produtos para você vender em máquinas aqui mesmo no Brasil. E sabe por que eu tive que ir lá para fora? Porque o mercado de vending machines aqui no Brasil, ele é muito verde, ele é muito inexplorado ainda, só para você ter uma noção, olha esse dado aqui. A gente tem no Brasil um pouco mais de 100 mil máquinas dessas, tá? Você acha isso pouco ou muito. Isso significa uma máquina para cada 2.500 habitantes. Agora, indo lá para os Estados Unidos, cara, eles têm uma máquina para cada 90 habitantes, o que totaliza 3.5 milhões de máquinas de vending machines espalhadas nos Estados Unidos inteiros. Agora, o mais impressionante é o Japão. Cara, o Japão é caso sério, eles têm uma máquina para cada 30 pessoas, ou seja, uma máquina em cada esquina, literalmente, ou não, diversas, né? E no total, gente, são mais de 5 milhões de máquinas. Esse mercado lá fora, nos Estados Unidos mesmo que a gente tem esse dado, ele movimenta mais de 35 bilhões de dólares. Ou seja, um mercado de muito potencial, que é uma mega tendência. E que aqui no Brasil, a gente ainda enxerga um oceano azul. E eu fiquei mega intrigado, eu fui até pesquisar por que que no Japão isso está acontecendo. Cara, os japoneses, eles estão num caso sério. Existe um problema muito grande de relacionamento interpessoal. As pessoas no Japão, elas não se relacionam mais umas com as outras. Só pra você ter uma noção, existe um dado que divulgou que nos milênios, que é essa geração de pessoas mais jovens, né? 70% dessa população de milênios no Japão não tem relação sexual regular. E 30% delas ainda é virgem. E aí você pode estar pensando, mas Rafael, o que isso tem a ver com o mercado de vending machines? Tudo. Porque se você parar pra pensar, se as pessoas têm vergonha de falar umas com as outras, se elas não têm o costume de estar se relacionando com pessoas, e elas se acostumaram a se relacionar muito mais com máquinas e robôs, computadores, celulares e vendem machines, elas não vão pra uma loja que tem uma pessoa vendendo. Elas vão pra uma máquina e vão comprar o que elas querem sem precisar ter interação com ninguém. E aí onde a gente chega é uma das máquinas mais inusitadas que eu já vi na minha vida. No Japão existe uma máquina que vende filhote de cachorro, um animal vivo. Igual uma máquina daquelas que você compra refrigerante. Você escolhe o cachorro pela raça, pela cor, e existe ali na parte de trás um reservatório que os cachorros ficam lá, presos, guardados. Quando você aperta o botão, um cachorro sai pelo buraco de baixo, gente. Imagina que louco. What? Agora eu fico imaginando um japonês andando na rua de boa, e aí do nada ele vê a máquina daquela e fala, poxa, tá aí, tô precisando de um cachorro, né? Vou ver quanto é. Pô, legal, comprei, vou levar pra casa. E a lista de animais vivos que são vendidos em vending machines não para em filhote de cachorro, não. Sabe aquelas máquinas que você compra ursinho de pelúcia, que existe uma garra e você vai ali controlando ela? Cara, existe uma máquina lá que você compra lagosta viva, numa garra, e você vai brincando e vira ali uma espécie até de entretenimento. E aí dá pra acreditar? Aí quando a gente vai lá pra Singapura, a gente vê um prédio gigante, assim, de 15 andares, mas aquilo ali é uma grande em vending machines que você compra carros. É isso mesmo, gente, dá até pra comprar carro numa vending machine. Quem, inclusive, fez isso pela primeira vez foi aquela marca Smart, aquele carro pequenininho que cabe em duas pessoas e que você consegue estacionar ali na posição contrária, e essa vending machine, ela tem lá o carro exposto, tá? Você realmente paga ali na hora, e lá em Singapura, Japão, nos Estados Unidos, carro é muito barato, né? Então, de fato, você pode passar o teu cartão ali e comprar o teu carro e sair com ele dirigindo. E lá em Seara, uma cidade nos Estados Unidos, que fica ali na costa pacífica, sabe o que eles vendem nas máquinas de venda? Maconha. Bem louco. É isso mesmo, gente. Existem diversas máquinas espalhadas em diversos lugares lá em Seara, que você no meio da rua tá lá, escolhe ali a maconha que você quer, paga, e você sai, pode até fumar na rua e pode fumar em casa. Isso só é possível porque na legislação do estado de Washington, onde fica ali a cidade de Seara, é permitido a maconha pra uso recreativo. Então, alguns estados dos Estados Unidos têm a sua própria legislação. Alguns permitem o uso de maconha para uso medicinal, outros para uso recreativo também. Lembrando, não vou fazer nada disso aqui no Brasil, porque nenhuma dessas atividades é legal, tá? Nem venda de animal vivo, nem venda de maconha também. Mas, Rafael, o que a gente pode fazer aqui no Brasil, então? Que tipo de produto você acha legal pra gente poder vender em Vending Machines? Hum, tem várias coisas. A gente já viu aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, as Vending Machines de flores naturais, que ela é refrigerada, né? Tem uma temperatura ali de 10 graus, consegue conservar as flores. Pô, a Vending Machines bem bacana. Tem as Vending Machines de pizza, né? Você compra a pizza e vai ficar pronta em 3 minutos. Cara, bem legal, já tem algumas até em funcionamento. O mais importante aqui é você enxergar que as pessoas compram um produto sem Vending Machines por dois motivos. Primeiro, ela pode ser pega ali numa compra por impulso, ou seja, ela não planejou aquela compra, ela não preveu aquela compra, mas por ter a comodidade, por ter a facilidade de ter uma máquina ali prontinha, com o produto pronto pra ele comprar, casando a uma necessidade, a uma dor específica que ele tem, tá ali. A decisão de compra fica muito fácil. E em segundo lugar, as pessoas compram o produto sem Vending Machines quando não existe outra alternativa. A sua dor naquele momento é muito latente, você precisa resolver aquilo e não tem nenhuma outra forma de você poder resolver. Eu, por exemplo, já passei por uma situação dessa quando eu tava no aeroporto lá nos Estados Unidos, viajando, fazendo a viagem internacional, eu precisava urgentemente de um cabo pra carregar o meu celular, uma bateria externa, alguma coisa nesse sentido. E eu tava ali prestes a embarcar, e isso ela tava descarregando, eu tinha esquecido o carregador no hotel. O que eu fiz? Cara, olhei pra um lado, olhei pro outro, do lado do meu portão de barco tinha uma Vending Machines que vendia acessório de celular, capinha, cabos, baterias, funes de ouvido, cara, eu fiz a minha vida ali. De verdade, gente, Vending Machines salvam vidas. Já salvou a minha, pelo menos. E é exatamente nisso que você precisa pensar, tá? Precisa pensar em pontos inteligentes. Por exemplo, ó, num aeroporto, cara, é muito cômodo você vender numa Vending Machines no aeroporto, como eu já falei aqui, acessórios pra celulares, cabos, ou até mesmo vendendo chiclete. Muita gente gosta de comer chiclete voando, porque você consegue despressurizar um pouquinho o seu ouvido. Então, cara, tem muita coisa boa que você consegue vender ali no aeroporto, mapeando as necessidades do consumidor naquela área. Agora, por exemplo, a academia. Vê que legal, existe uma máquina lá nos Estados Unidos, numa academia que tem o modelo ali self-service, porque na academia não existe uma lanchonete, não existe uma lojinha que venda alguns produtos, como, por exemplo, proteínas, barrinhas de proteína, toalhas energéticos, pré-treino, água, tudo isso você consegue botar numa máquina dentro ou do lado de fora de uma academia, cara, e vender muito bem. Lugares turísticos, por exemplo, cara, quantos turistas não viajam para um lugar e esquecem, por exemplo, de trazer protetor solar, sandália, óculos, boné, tudo isso você consegue vender em lugares turísticos. E a última ideia que eu quero te falar aqui são condomínios. Se você mora num condomínio, você com certeza já teve a necessidade de comprar algum produto rápido ali, seja um produto de limpeza para a sua casa, seja um produto de higiene pessoal, uma pasta de dente, um shampoo, um sabonete, e você não queria ir para o mercado, pegar o carro, ou então pedir pelo aplicativo. Se você tivesse uma venda em machine que vendesse esse tipo de produtos no teu condomínio, cara, seria a coisa mais prática e fácil. E pensando nisso, o empreendedor, que é inteligente, claro, ele pode cobrar um valor bem mais alto do que esse produto, ele é vendido, por exemplo, nos mercados, justamente porque tem ali uma venda de valor agregado alto. Bom, com essas ideias, eu tenho certeza que você já consegue pensar em alguma coisa. Falando aqui de investimento, a gente fez um estudo, tá? As venda em machines aqui no Brasil, elas são vendidas a valores deles de 15 mil a 45 mil reais. E esse valor vai depender do design da máquina, vai depender do elevador que ele é utilizado, vai depender também do tamanho e se vai ter refrigeração ou não. E aí o produto que tu quiser vender, tu bota na máquina e fica ali repondo, cara. Agora se liga, porque esse momento aqui do desafio, eu falei para você no início do vídeo, que se a gente bater mil curtidas nesse vídeo aqui, a gente consegue fazer isso rápido, então eu preciso de você. Eu vou divulgar um vídeo aqui no canal com uma lista de franquias, ou seja, negócios prontos, que já fizeram estudo de mercado, que já tem um produto com a marca já conhecida e que você consegue operar dentro da tua região, tendo toda uma inteligência pronta de mercado, sem você precisar fazer estudos por aí, tá? Franquias de máquinas lucrativas que você pode investir pouco e tem uma alta rentabilidade. Fazendo até isso como renda extra, porque como eu já te disse, você não precisa atuar no dia a dia daquele negócio. Ninguém vai operar aquela máquina, você vai deixar ela ali vendendo sozinha. E aí, topa o desafio? Então curte esse vídeo e compartilha para a galera. A gente chegando em mil curtidas, eu divulgo esse vídeo. Valeu, um grande abraço, play, eu te encontro na próxima. Fui!